20 reais da feira do malandro dos cachorrinhos, o Tião rendendo os cachorrinhos aí, ó Esse cara é desenrolado, bota quente, Tião, tu é o cara Qual é a raça, Tião? É o volume 3, ele tem o 1, o 2 e o 3 Eita, bota quente, Tião, o Tião dos cachorros Show Tamo junto, tamo junto Ó os cachorros que ele tá rendendo aqui, o Tião, 4 cachorrinhos É o cara belo dos cachorros, tá dando nem de comida a ele, a raça, os cachorros Gosto pra rendir Bota quente, Tiãozão, é show Ali é, Zão, tamo junto misturado aqui na feira do malandro, Itapoca, Ceará Muito misturado Muito misturado, ao vivo, a todo o Brasil, é show, papai Bota quente, Zão É Olha, as cachorradas tá aí, ó Show, show Tá show, olha Show, Tião, tu é o cara, Tião